Salve, salve, safadão! Diego Serra, sendo aqui na voz, mais uma vez, novamente pra vocês! É isso aí mesmo, galerinha! Então, pessoal, quanto tempo, né? Vim aqui trazer pra vocês um videoaula aqui, de uma variação, né? A pedido lá do pessoal do Telegram, né? Principalmente do meu ADM, o ADM mais safadão que tem. Se você não tá no grupo do Telegram, entra lá. Pessoal, é tudo gente boa, não é esfarrafesta lá, beleza? Então, baixa o Telegram aí, entra no grupo aí e é nóis, beleza? Essa aula aqui, galera, eu peguei com base no meu treinamento, tá ligado? O mesmo estilo que eu ensinei lá, eu vou ensinar também pra vocês, entendeu? E é isso aí, tamo junto! Antes de começar a passar a variação, eu tenho que abrir a mente de vocês. Porque muitas pessoas falam, Diego, você consegue porque você tem um dom. Diego, você consegue porque você tem um talento. Não é assim, velho. O dom, o talento existe, né? Porém, não adianta nada se você não pratica, entendeu? O dom e o talento servem pra você aprender mais fácil, entendeu? As pessoas que tem um dom e o talento conseguem aprender de uma forma mais rápida e mais fácil, entendeu? Porém, se ela não praticar, não adianta nada, entendeu? Pessoa que pratica, com certeza que consegue ter resultados melhores do que quem tem um dom e não pratica, entendeu? Então, não venha com desculpa de falar que eu tenho um dom e tal, que não sei o que. Tanto é que nem baterista eu sou, né? As pessoas falam, você toca sim porque você é a baterista. Imagina esse cara numa bateria de verdade. Não ia dar nada porque eu não sei tocar a bateria. Não precisa ser baterista pra você tocar isso aqui, não. Você precisa só querer, beleza? Tem muitas pessoas também que falam que tem vontade de aprender. Você não pode ter vontade, você tem que querer. Se você quiser de verdade, você consegue, beleza? Então é isso aí. O que um homem consegue, o outro também consegue. Põe isso na sua cabeça. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguns treinam mais do que outros. Essa é a diferença, beleza? Eu vou passar ela aqui primeiro, né? Qual que é? E depois eu vou fazer ela lenta aqui, bem devagar, igual eu fiz nos outros tutoriais. Vão aí pausando o vídeo, vão tentando fazer igual eu, beleza? Vamo lá. Vou fazer ela bem devagar aqui agora. Vocês tentam me acompanhar aí, beleza? Vamo lá. Tupá, tupá, tupá. Começa num boom, né? Tupá, depois caixa. Tupá, tss. Depois cymbal. Bumbo, caixa, simbol, caixa Aí de novo Tu, pá, 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 tu, pá sempre fala entendeu também igual eu tô falando que eu tô fazendo tipo a batida com a boca você faz também beleza porque fica melhor de você aprender entendeu então fala mesmo faz tu parte pode falar isso é pra aprender melhor entendeu mais fácil é só isso o ritmo beleza bem simples vai fazendo bem devagarzinho aí tá ligado não tenta fazer ligeiro assim que nem doido não que não é legal não bem lento para depois aumentar a velocidade beleza tá Diego mas em que música que eu vou usar isso aqui eu já selecionei um aqui que é do safadão safadão aqui vai dar pt eu vou deixar ela para download aí também daí você vai treinando entendeu depois que você ele treinar ver o vídeo e fazendo bem devagar e tal e pegar a variação aí tu treina beleza essa música vai dar pt eu vou tocar ela aqui na tora mesmo e tu vai ver a parte que eu falei beleza eu vou parar na hora da parte lá vamos lá vocês estão cansados vocês estão cansados vai dar pt e agora e aí 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 nessa parte aí que tu usa entendeu eu vou fazer de novo aí para tu vai reparar de novo entendeu e eu quero que você tenta fazer também não adianta não adianta nada você ver o vídeo e só ver entendeu eu tenho que ver e tentar se possível você tenta ver em outro celular ou em um computador notebook para tu ir fazendo junto comigo beleza vamos lá de novo nós também e aí e aí e aí eu vou poder para cima e Agora! então basicamente foi essa aula né eu quero que você treina e entra no nosso grupo lá do telegram beleza um grupo lá tem muita gente é baixar a música e para você treinar caso você queira ser meu aluno né conheça meu treinamento chama se descomplicando real de novo deixar na descrição também caso você tem interesse está aí também tamo junto safadões até o próximo vídeo e treina viu não esquece não falou